Fala meu povo, aí, bem-vindos a mais uma maratoxinha nesse nosso 2021, a gente nem saiu de janeiro ainda e já é a nossa segunda maratoxinha com a da May. Gente, é muito incrível nisso, né? Isso sem contar todas as séries que estamos fazendo cobertura semanalmente aqui nesse canal. Olha! Como The Stand do Stars Play, The Foreigners da HBO e WandaVision do Disney+. Olha como a gente tá eclético nesse 2021, tem todos os streams. Ai, This Is Us do Fox Premium. Seis séries já. Gente, olha, não estamos tendo condições de dormir mais. Já teve Cobra Kai que já acabou. Já teve Cobra Kai, Maratoxinha. Agora tá tendo Defeite que começa nesse vídeo aqui e acho que no final desse mês, se eu não me engano, o início do próximo, não sei exatamente a data, teremos Maratoxinha de Cidade Invisível. Olha! Que é essa série do Carlos Saldanha, série brasileira. Já fica ligado aí, hein? Que tem novidade vindo aí. Boa! Olha, vem aí, vindo com tudo em 2021. O vem aí, ele tá acontecendo. Tá vindo aí. De verdade. Bom, vamos lá. Maratoxinha. Como é que tá vindo mesmo? Vocês sabem como é que é o esquema. Assiste um episódio, assiste um vídeo nosso. Tu corre pra cá. Exatamente. Eu trouxe o Panda pra assistir o primeiro episódio de Winx pensando, será que vai ser como o Bridgerton, que ele vai me abandonar largada no sofá sozinha maratonando ou ele vai engajar? Cris, você tem que saber que colocou viagem no tempo e magia. Já era. E teoria. Já era. Panda Vendio está com tudo. Mas me pega pelo calcanhar e me levanta. Então, você já sabe como funciona. Vai lá no seu Instagram ou no seu Twitter. Sim. Usa a hashtag MaratoxinhaWinx. Essa é a hashtag oficial dessa maratoxinha aqui. Use nossos filtros de maratoxinha que tem lá no Instagram. Mostra que você tá assistindo nossos vídeos. Mostra que você tá assistindo a série. Chame seus amigos pra maratoxinhar em 2021 com a gente. Por que não? Por que não? Bom, o Winx é baseado numa animação e parece que tem muita gente que tem muito apego com essa animação. A nossa vida já virou de cabeça pra baixo quando anunciaram. Sim. Porque começou a perguntar, você já viu, você já viu, você já viu, como é que você sente? Não vimos a animação. Não. Então, toda a nossa percepção sobre a série é sobre a série. A gente pesquisou aqui no Google só por curiosidade pra ver a cara das fadinhas. É, porque aí a gente se interessou. Porque ele já assistiu o primeiro episódio e falou, tá, foi legal. Quem são essas pessoas? Quem são esses desenhos? Aí a gente achou legal até a carinha deles comparado com a série. Tem algumas que eu entendi porque que teve uma galera que ficou tipo, poxa, por quê? É. Eu entendo, mas tipo, não fiquei chateada porque eu não conheço, entendeu? Mas uma coisa que a gente tem que perceber é que, poxa, não tá igual o desenho. Cara, tá começando agora. O showrunner falou no Instagram oficial que é uma parada pra ver como elas se conheceram, como é que elas ficaram juntas, os problemas iniciais delas de relação. Então, assim, tem muita coisa que pode mudar, podem aparecer novos personagens. E elementos novos também, nunca se sabe, né? Eu sei que tem lá a parada infantil, quando tem grupos de desenhos assim, tipo, desenhos com grupinhos, você se afeiçou a um, a outro. E aí, às vezes, aquela que você se afeiçou não tá lá. Exatamente. É, mas pode aparecer. Eu entendo, por exemplo, eu era muito fã das meninas superpoderosas. Então, tipo, se faz o trio das meninas superpoderosas, eu vou saber criticar, sabe? Eu vou saber falar, tipo, poxa, mas a lindinha não tá como tinha que ser, hein? Essa lindinha aí. É, tá essa lindinha aí. Então, eu entendo, talvez, aí, o obstáculo que tem que ser atravessado pelos fãs que tem uma memória afetiva infantil ou juvenil dessa animação. Mas, gente, essa série não é pra criança, não é pra adolescente. É uma série, mas não início, é tipo young adult, a categoria. Então, é a galera acima dos 15, 16 anos mesmo. Toda criança já assiste séries young adult, eu te creio. Não, não é todo mundo, não. Tem pais que não deixam. Tem que ser respeitosinho pra avisar até pros pais que estão aqui. Isso, se o pai não deixa, eu não assiste. Porque tem, tipo, cena de sexo, tem palavrão. Ah, eu não vi, você não viu. Não, mas tem a intenção. Tem palavrão. Sim. Tem, tipo, bastante coisa. Tem uso de drogas. Tem uso de drogas, exatamente. Então, assim, é importante todo mundo saber que tem uma galera, família, que assiste aqui nosso canal, né? Bebida. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Nossas primeiras impressões, como vocês viram aqui na capa, eu botei sensacional, porque eu realmente achei. Gostou mesmo. Cara, com 10 minutos de primeiro episódio, eu já tinha gargalhado umas 5 vezes de me divertir. É, foi verdade, verdade. Não é muito bom. O diálogo de Harry Potter, pra já começar atravessando a piada, do tipo, eu sei que você no sofá tá fazendo piada de Harry Potter, então eu vou fazer aqui dentro, porque eu sou dono da série e faço melhor. A primeira coisa que eles falaram foi, nossa, é muito clima Harry Potter, eles chegando na escola, assim, meio que se olhando meio estranho. E na hora que colocou ali dentro a piada, ainda vai pra subpiada das casas, tipo, com a Bloom ser Corvinal. Porque eu vi com a lusa do Corvinal. Não, e sabe o que é curioso? Elas falaram ali na série uma coisa que eu falo sempre. Quando a Bloom falou assim, quando a menina fala assim pra ela, ah, você é Corvinal, ela, de vez em quando, Sonserina. Cara, eu falo isso sempre, né? Que Sonserina e Corvinal são duas casas complementares. Não tem como, elas são muito parecidas, essas duas casas. E quando você começa a estudar os detalhes dessas casas, você entende que elas realmente têm características muito semelhantes. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, finalmente. Alguém que me entende no meu ponto de vista. Eu achei incrível essa piada. Achei todas as descontrações iniciais pra quebrar mesmo o clima do fã, que já chega com muitos preconceitos, tipo, fã da animação. Achei legal, acho que vocês vão embarcar legal nessa história. É, um ótimo primeiro episódio, já colocou a gente ali com mais ou menos qual é o poder de cada uma. Bem bonitos os poderes. Como funciona aquela galera que serve pra ser infantaria de guerra, que treina pra lutar. Vai pra escola pra aprender a lutar. É legal isso, né? É bem legal, é. Porque, cara, nem só de fada vive o mundo, né? Pelo amor de Deus, tem que ter os guerreiros ali defendendo. Que entenda como funciona o mundo da magia, né? Não pode ser simplesmente um qualquer que aparece no mundo e bota uma espada mágica na mão dele e vai lutar contra os monstros. Não, é como o professor falou. Aliás, o professor fenomenal falou tudo o que eu falaria numa aula. Tá rindo de quê? Sabe essa sua vidinha que você vive que você pode simplesmente escolher ser mal educado porque ninguém te dá outra opção? Pois então, aqui tem regras. Não existe a opção de ser mal educado aqui. E nem engraçadinho. A diretora também é bem séria, né? Um clima pesado. Mas ela é a vibes Dumbledore, né? É a vibes Tô Mentindo Pra Você Aqui, ou Chosen One. Eu tenho trauma de diretora que fica mentindo pros outros. E é aquela parada, né? Ela fala da Sininho como se fosse uma realidade. Sim, eu odeio a Sininho. Dei a Sininho com todos os dias. Oh, bichinha chata. É, mas a Bloom tu gostou. A Bloom eu gostei. Qual que tu gostou mais? Eu sou fã da Terra. Eu posso ser clichê o suficiente pra ser fã da Terra. A Terra é muito legal, né? Em todos os níveis. Tanto do elemento Terra, quanto da minha Terra fofinha que tá ali. Falando, meu filho, tu não vai chamar de gorda, não. Eu vou enfiar uma era venenosa no meio da tua garganta agora. Como é que é o nome da menina da mente? É a que eu mais gostei. Ah, da mente. Eu tinha deixado a mente aqui. A todo mundo sabe já. É. Não, mas a gente vai aprender. Musa. Musa. Ela é maravilhosa. Ela é muito legal. Eu fiquei achando que ela tinha autismo por causa do fone, mas muito mais sentido que faz aquela... Mas aí, cara, eu posso abrir um parênteses aqui do meu questionamento sobre o autismo? Que eu adorei a explicação dela. Eu sou empática, então eu sinto as emoções das pessoas de forma muito excessiva. E eu uso o fone pra eu me concentrar nas minhas emoções. Aí eu fiquei, cara, e se o autista for uma pessoa com superpoder empático? Do tipo, realmente, pessoas autistas que estão no espectro autista têm esse desconforto. Não superpoder, não superpoder, mas eu acho que a empatia é isso. É difícil ser empático. É difícil ser empático, cara. Mas eu achei que seria um argumento tão fantasioso e interessante pras pessoas compreenderem, né? Achei que seria legal. Eu achei legal, porque a Terra, ela quer muito, né? É muito compulsiva em ser amiga, em fazer amigos. Ela é legal, sabe? Poxa vida, ela é realmente feliz com o lugar que ela vive. Mas ela julgou que não queria ouvir, que não queria... É, mas é interpretação. É porque, cara, eu não sei se segue exatamente todas as características dos elementos, mas eu penso que sim, até pelas personalidades das meninas que já deu pra ver. Mas o elemento Terra é muito pragmático, né? Se ele enxerga algo preto, o negócio é preto. Ele não questiona. Essa é a questão. Então, ela tentou o approach ali com a menina. A menina deu umas recusadas e foi meio que evasiva. Aí ela diz, cara, não quer. É muito simples. Não tem uma interpretação num segundo nível, sabe? Ah, mas ela tenta, né? Ela trouxe até a caixinha de som. Sim, ela tenta resolver o problema dela, né? Exato. Nada mais elemento Terra do que tentar resolver as questões que chegam na mão dela. Achei maravilhoso, assim. Já que a gente vai ter que ficar junto no mesmo quarto, né? Vamos ouvir música junto aqui. Achei incrível. E os poderes são belíssimos, né? Os efeitos especiais são bem incríveis. Gostei da parada do olho. Sim. Da coisa de proteção, cerca de proteção. Bem legal. Que na primeira cena mostra o castelo de longe e os passarinhos voando. E aí um passarinho encosta numa cerca e faz aquele brilho de mágico. Que é uma computação gráfica que não é necessariamente obrigatória. Sim, sim. Mas mostra já com a primeira cena um cuidado que a série vai ter. Já que vai ser muito fantasiosa. Vai ter muita magia. Então a gente pode esperar realmente algo muito gigantesco, né? É, eu acho que eles se procuram... Os efeitos da magia estão muito legais. Muito bons, muito bons. A cena da Bloom com a... Com a Água. Eu acho que é a Laila. Eu não lembro se na série o nome é a Laila mesmo. Ou se na animação o nome é a Laila. Mas tipo a menina da água. Essa cena das duas juntas é muito boa. Porque mostra principalmente o poder que elas conseguem alcançar utilizando as emoções. Cara, é muito legal você pegar uma história de fantasia que... Não tem a menor necessidade de ficar trazendo lições e subcamadas de interpretação. Mas que trabalha sim essas subcamadas. Porque tipo, tenha pensamentos bons. Se você tiver, o seu corpo vai agir favorável. Se você não tiver, seu corpo vai ser autodestrutivo. Olha só. E isso é muito psicologia, né cara? No fundo assim. Mas quero falar sobre Changeling. Quando eu... Isso! Que bom que você falou, Cris. Que te dê um pulo no sofá na hora do Changeling. O que que acontece? Tem um jogo da White Wolf de RPG chamado Changeling. Eu amo. Que é sobre fadas. É o mundo das fadas. As raças que tem na fada. Tudo isso. Logo em seguida, quando eu tava jogando e tava um pouco imerso nesse assunto, saiu um filme da... Ah, é aquele da Ponte de Terabitia? Não. Da Ponte de Terabitia é um ótimo filme. É Changeling. É. Mas saiu um filme da Angelina Jolie chamado Changeling que a gente não assistiu. Sim, sim. Eu lembro desse negócio. Que é a história de alguém que foi... Um bebê que foi trocado por uma fada. E a mãe sabe que tá diferente e nada contra... É um filme ótimo. Procura e esse filme é um pouco aterrorizante. Mas tipo... É, mas o mundo das fadas... Isso inclusive fala no primeiro episódio quando a menina tá pesquisando. Não é levinho, é. Não é uma parada tranquila. É. O mundo das fadas sempre foi tenso. E até os continentes são diferentes. Mas eu achei legal essa parada da Changeling que volta a parada de trocar o bebê por um neném fada. Isso é muito incrível. Isso é muito da cultura lá da Islândia. É. Da Islândia. Eles acreditam até hoje em fadas, em duendes. Eles têm... E nos Changeling. E nos Changeling, exatamente. Que são esses bebês que são trocados por alguém do mundo das fadas. Joga em RPG Changeling. É muito bom. Foi um... Assim, acho que foi um dos jogos mais incríveis que eu já joguei de RPG na vida. É muito bom. Exato, é. E eles vão usar, então, essa vertente realmente aí do mundo das fadas na série, né? O que torna tudo menos fantasioso e mais real, por mais que tenha fantasia e magia o tempo todo. Exatamente. Eu achei sensacional o primeiro episódio. Eu estou apaixonada pela série pelo primeiro episódio já. Eu acho que eles fizeram com um cuidado muito gostoso. Eu vi até que o showrunner da série é showrunner de Vampire Diaries. Que, pra mim, é uma das melhores adaptações de série, né? De livro pra série que eu já vi na vida. Eu já era fã dos livros quando eu assisti a série Vampire Diaries. E eu era muito apaixonada. E eu fiquei muito feliz de ser, tipo, a mesma galera que está trabalhando ali. Eu acho que isso é um ponto positivo pra série. E também temos a parte das teorias. Porque começa um mistério, né? Sim. Do que acontece no mundo das fadas fora da barreira. Os queimados. Sim. E aí aparece o primeiro queimado. Rouba o anel de abrir portal. O que pode ser a trama principal aí dessa primeira temporada. E quando a diretora conversa com o professor lá. Acho que Silva é o nome dele. A diretora fala, ó. Eu encontrei uma trocada. E que é uma changeling, né? Que podia não usar a palavra trocada. Podia ser changeling, né? Eu queria changeling no português também. É. Eu encontrei uma changeling. E aí... Isso pode ser uma coincidência gigantesca. Porque fazem 16 anos que... A Rosalind falou que matou todos os queimados, né? E aí a gente não sabe quais segredos ainda a Rosalind escondeu da gente. Então, assim. Quem é a Rosalind? Será que é a mãe da Bloom? Eu acho que é a mãe da Bloom. É real. É, cara. Porque aquele papo de, amiga, com essa força toda tua aí. Tu não é inata nem por um decreto. Tu tem um negócio de puro sangue aí. Eita. Eita, Draco Malfoy. Vamos que vamos. Enfim, eu adorei esse primeiro episódio. Estou ansiosa para assistir o segundo. Então, eu vou lá assistir. Daqui a pouco a gente volta. Boa. Com o segundo vídeo de Fate. A Saga Winx. Comenta aí o que você achou dessa super estreia, desse primeiro episódio. Não esquece que seu like e seu comentário ajuda muito no engajamento do nosso vídeo aqui no YouTube. E marca a gente lá no Instagram, se você estiver assistindo, com o hashtag MaratoxinhaWinx. Boa. Beijos. Obrigada por mais uma Maratoxinha juntos e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.